Olá, bom dia! Bom, queria deixar pra vocês uma informação de primeira mão, que particularmente eu estou felizérrima com essa informação, tá? Agora, oficialmente, a Escola de Banho Tosa Art Groomer lança o aplicativo de Banho Tosa Art Groomer. É a primeira escola de Banho Tosa a lançar um aplicativo próprio dela, 100% gratuito, com a intenção de ajudar o nosso aluno. É uma assistência vitalícia pro resto da vida desse tosador, tá? Não só pros nossos alunos, mas sim, ex-alunos, futuros alunos e todos os nossos colegas de trabalho. De forma que a gente consiga deixar todo mundo mais próximo. O aplicativo vai ter planinho, fidelidade, então veio bastante aqui na Art Groomer, vai ganhar presentinho. Também 20% de desconto, basta ter o aplicativo no celular, todos os cursos da Art Groomer vai ter 20% de desconto. Também ele vai ajudar ligação gratuita via o aplicativo, troca de mensagens, todas as informações dos nossos cursos vão estar lá e aí vai a parte melhor do negócio. Esse aplicativo, toda semana nós iremos colocar um tema em específico, são dicas pra facilitar o nosso dia a dia. Então, também peço a vocês que me mandem essas sugestões, essas dicas. Camila, vamos falar sobre unha? Vamos falar sobre tosinha em spits? Vamos falar sobre hidratação? Me mandem as dicas e aí, uma vez por semana, a gente vai postando esses vídeos e nem que naquela semana você não utilize aquela dica. Mas na próxima, ele vai estar lá guardadinho no seu aplicativo. Vamos dizer assim, Camila, fiquei com uma dúvida nessa patinha de pudra, o cliente quer que sobe muito, qual a marcação correta? A gente vai pondo devagar, gradativamente, vamos subindo, às vezes chegando até em tosas mais elaboradas ou novidades. Assim vai, um vídeo por semana, ok? Precisando, tá tanto lá na Apple quanto na Play Store, é só baixar 100% gratuito. Eu vou estar lá à disposição de vocês sempre. Muito obrigada!